Fala pessoal, beleza? Vou fazer o vídeo aqui explicando como é o funcionamento das sirenes, beleza? Primeiramente eu quero tirar uma dúvida do vídeo anterior, aquele vídeo do Giroflex, quando eu disse que começa com 4, 3, 2, 1, né? Porque a viatura aquela que eu estava mostrando, ela é fabricada pela Heavy e a Heavy, quando liga o Giroflex, ela não liga a sirene, beleza? Então, quando você vai para a ocorrência, o número 4, S4 ou F4, e aí na ocorrência é o 3, dá a ocorrência para a unidade hospitalar o 2, né? Se o paciente tiver grave, você vai também com a sirene ligada e retornar na base com 1, beleza? Então, só para deixar claro essa questão do Giroflex. E para falar da sirene agora, tirar a dúvida da sirene, peraí, deixa eu segurar o celular aqui que está... Beleza, para tirar... Para falar da sirene, a gente tem que voltar lá no CTB. O CTB diz que os veículos de emergência, fiscalização, resgate de polícia, eles têm prioridade de deslocamento e parada. Para isso, precisam estar com a sirene e o rotolite devidamente ligado, né? Os dispositivos de som e iluminação. E aí a gente vem para o deslocamento. Para o condutor, ele, a atribuição dele, usar a sirene, usar o Giroflex e rádio e essas coisas, né? Está dizendo lá na 2048. Porém, a gente tem que ter um pouco de bom senso. Durante o deslocamento, seria interessante que a pessoa que estiver no banco do passageiro, né? Vamos dizer, o copiloto, o que estiver ali como o técnico de enfermagem, o médico ou o enfermeiro que estiver na frente, deveria saber usar esse dispositivo, tanto de som e de iluminação, tá? Então, o ideal é que essa pessoa faça o uso. A gente sabe que não existe um protocolo, uma norma para que as ambulâncias sejam feitas da melhor forma possível, né? Então, por exemplo, tem ambulâncias que os acionadores de sirene e rotolite, elas ficam muito baixos. E aí o condutor tem que tirar a visão da pista, né? Então, isso aí atrapalha bastante. Então, o ideal é que em deslocamento, durante, a pessoa que fica do lado soubesse fazer esses acionamentos, beleza? Então, assim, a grande dúvida que o pessoal tem é, existe uma regra para cada situação, para cada tipo de sonorização? Não, tá? Não existe essa regra. O que a gente faz, para que servem vários tipos de sonorização? É para chamar a atenção. Imagina que você está num deslocamento e, durante esse deslocamento, os carros que estão do seu lado também estão se deslocando do seu lado. É, porque a gente sabe que eles não dão essa passagem como deveria ser. E eles se acostumam com esse barulho, entendeu? Então, eles se acostumam com esse barulho e, quando você faz a troca de sirene, chama mais atenção, entendeu? Então, os vários tipos de sonorização de sirenes, eles servem para chamar a atenção. E não cada situação, uma sonorização, tá bom? Então, essa é para acabar de vez com todas as dúvidas. E aí, quando você, por exemplo, está vindo deslocando, vai chegar num cruzamento. Troca o tipo de sonorização para que chame mais a atenção daquelas pessoas e você possa fazer, cruzar o semáforo ali, fazer a passagem no cruzamento com mais segurança. Beleza? Então, você trocando de sirene, você chama a atenção dos carros, chama a atenção também dos pedestres, todo mundo que é envolvido no trânsito. Você sabe que são muitas pessoas. Outra coisa que é importante dizer é o seguinte, você não é obrigado a ficar o tempo todo com a sirene ligada. Tem que ter um pouco de bom senso, porque a sirene, ela causa estresse. Ela causa estresse na equipe, ela causa estresse no paciente. Então, se você está fazendo um deslocamento e você tem condições seguras para fazer esse deslocamento, você pode desligar a sirene, o som, deixar só o giroflex ligado e ir acionando conforme a necessidade. Tá bom? Até porque, se você fica com a sirene ligada sempre, você também dificulta a sua comunicação com a equipe no salão da ambulância. Por exemplo, o pessoal que está lá atrás no salão da ambulância, se você estiver com a sirene ligada e eles precisarem pedir para você diminuir um pouco, porque eles vão fazer algum tipo de procedimento, pode ser que você não escute. E da mesma forma, você fazer um deslocamento para a unidade hospitalar com a equipe no salão fazendo atendimento, e aí você vai fazer uma curva, vai ter um quebra-mola, se a sirene estiver ligada, pode ser que a equipe não escute. Então, é interessante que você tenha esse bom senso. Mas sempre lembrando que o Código de Trânsito Brasileiro, o nosso CTB, diz que para ter a prioridade no deslocamento e nas paradas, no estacionamento, você precisa que está com os dispositivos sonoros e de iluminação ligados. Beleza? Então, assim, vamos continuar fazendo esses vídeos aí para tirar as dúvidas e quem tiver mais dúvidas, vamos perguntando aí que eu vou tentar resolver e responder da melhor forma possível. Espero que vocês gostem, não esqueça de curtir e compartilhar os vídeos e escreve aí embaixo, escreve aí embaixo como que funciona o protocolo de vocês nas outras instituições, nas outras cidades aí do Brasil. Beleza? Então, um grande abraço, fica com Deus aí!